Há muitas experiências bonitas na Sagrada Escritura e nesse nosso programa, Momento da Misericórdia, nós podemos estar experimentando essas belezas que a Igreja nos propõe. Nesse ano que o Papa proclamou como Ano da Misericórdia, está sendo sobretudo um momento para nós pensarmos na grandeza do coração de Deus, a nos amar, a nos acolher, a cuidar de nós. Por isso, hoje especialmente, eu queria falar do quanto o amor de Deus precisa ser percebido e experimentado. Hoje, mais do que nunca, a Igreja está bastante consciente, sobretudo pelas palavras deixadas pelo coração de São João Paulo II no coração da Igreja, quando nos chamou a estarmos atentos que o início de tudo é a pregação querigmática. Se o homem reconhece o amor de Deus, ele conseguirá então, após essa experiência, trilhar todo um processo de formação, de crescimento, de amadurecimento na fé. E também vai poder acolher melhor toda a beleza da doutrina, que sem dúvida vai nos fazer viver a fé de uma forma mais profunda, de uma forma mais madura. Eu quero então levar o seu coração a entender isso. Quando Deus nos ama, quando nós experimentamos isso, quando nós temos essa certeza, diante das vicissitudes, das adversidades, das dificuldades, percebermos que há uma condução divina, há um entendimento da nossa vida por uma nova ótica, uma nova dimensão, sem dúvida nós haveremos de viver a experiência da fé de uma forma bastante diferente. Imagine que nós, muitas vezes, vamos perceber na Escritura esse sentimento do coração de Deus. Mas há, sobretudo, um momento que muitas vezes nós estamos aqui comentando, meditando, refletindo, que é a famosa parábola do filho pródigo, onde na janela da vida o pai espera a volta do seu filho pródigo. Imagine, meus irmãos, que naquele momento o mais importante é aquele filho que precisa ser acolhido. Deus não olha para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, mas para a sinceridade do nosso coração que se dá a oportunidade de um recomeço. Por isso, eu quero convidar você a pensar nisso. O amor de Deus não pode se equiparar aos nossos pecados. O amor de Deus, se é colocado na balança da nossa vida em relação aos nossos pecados, ele é infinitamente mais. Por isso, se você está aqui, ouvindo essas palavras, entenda isso. Os seus pecados não são mais do que o amor de Deus. Por isso, a misericórdia atua e reconstrói a nossa história. Senhor, nós queremos te pedir que hoje, a partir dessas palavras, das imagens que temos guardado no coração da parábola do filho pródigo, possamos valorizar o teu amor. E através do teu amor, experimentar a nossa renovação espiritual, a nossa reconstrução espiritual. Que nada nos impeça de entender, de perceber, de enxergar as dimensões do teu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.